Pessoal, no vídeo anterior eu sei que disse que no vídeo seguinte a minha placa de 100.000 já ia estar ali atrás, mas infelizmente eu não tive tempo. Quer dizer, na verdade eu até tive, para ser sincero eu tive preguiça. Seja como for eu ainda não pus ali atrás, ainda não consegui prender ali, preciso de arranjar alguma coisa que consiga fixar a placa na parede. Então talvez no próximo vídeo já esteja ali, neste vídeo eu ainda não consegui, eu sei que tinha dito que já ia estar ali, mas enfim pessoal, no próximo vídeo já deve estar, se tudo correr como planeado. Enfim pessoal, é isso. Sigam-me no Insta se vocês ainda não me seguem, o link está aí na descrição e no meu canal de jogos, porque eu estou agora a fazer uma série de Pokémon FireRed e também vou postar hoje ou amanhã um vídeo de Call of Duty Mobile, então fiquem atentos. Enfim, é isso, vamos para o vídeo. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para reagir à história do Brasil, do canal DGP Mundo, um canal que eu já conheço há bastante tempo, eu já estou inscrito. Felizmente eu ainda não vi este vídeo, porque se tivesse visto não dava para reagir agora, não ia fazer uma react fake, mas felizmente eu ainda não vi, ainda bem, porque eu acompanho muitos vídeos dele e eu vejo muitos vídeos mesmo, porque eu sempre gostei de coisas relacionadas com história e geografia, são coisas que me interessam muito, tanto que eu até estou a estudar Humanidades, enfim, sem mais conversas, bora lá ver isto. É do DGP Mundo, um canal com qualidade top, a única coisa negativa é que ele posta poucos vídeos, mas é compreensível, porque estes vídeos devem dar imenso trabalho a fazer, eu imagino que demore meses a fazer um vídeo destes, porque a edição é mesmo top, sério. Quem me der a mim fazer vídeos com um quarto da qualidade que ele faz, mesmo, então o link do vídeo que eu vou ver vai estar aqui na descrição. A sério, eu não quero estar aqui a elogiar só porque sim, só para parecer bem, ok? Eu digo a verdade, quando eu vejo que um canal tem qualidade, eu digo, e este aqui tem muita qualidade mesmo, se vocês não conhecem, passem por lá. Enfim, é isso. Vamos lá ver isto. Play. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano. Sim, isto é uma coisa que muitas pessoas, principalmente aqui em Portugal, não sabem. É que antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já havia pessoas lá, ok? E até algumas civilizações. Não sei se no Brasil havia civilizações mesmo bem desenvolvidas, mas eu sei que noutros países da América, do continente americano, do norte, central e do sul, eu sei que havia. Isso são coisas que às vezes são meio esquecidas, mas que não têm que ser esquecidas, porque aconteceram. Tipo, os portugueses não foram os primeiros a lá chegar, ok? Óbvio. Aqui, ou por aqui. E acabaram se dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Veracruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral... Eu aprendi isto na escola. Eu aprendi isto em história. ...e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Falar nisso, pessoal, vocês querem que eu faça um vídeo a falar sobre aquilo que eu aprendi na escola sobre o Brasil? Se vocês quiserem, comentem aí. Talvez eu faça. Não sei. Mas talvez. Se vocês comentarem muito... Já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de Índios. E já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso Pau Brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Ah, tipo um pequeno território... Não. O mundo inteiro. Sim. Então fizeram um tratado. É para vocês verem o nível, ok? Naquele tempo, os países dividiam o mundo entre eles. Portugal e Espanha eram as maiores potências do mundo. E eles disseram assim... Ah, o que é que importa aos outros países? O que é que importa aos outros povos? Vamos mais a dividir o mundo ao meio. Pronto. Só para nós dois. Está fácil. A sério. Isto era outros tempos mesmo. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias. Mas isso não funcionou muito bem. Então veio o Estado do Brasil. E posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana de açúcar. Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começam a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses. E alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica. Pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha. E isso foi até 1640. Sim, porque agora os dois eram o mesmo país. Então, tipo, eles podiam expandir-se para onde quisessem. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes. Que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste. Ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. Só que eles roubaram o método cultivo de cana-de-açúcar. Eu aprendi isto tudo. Só que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII, acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. E começa, sim, o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís no Maranhão. Os franceses tentaram várias vezes roubar o Brasil. E vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes. E logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro. E a coroa portuguesa queria seus 20%. Ou então, era derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece, sim, a inconfidência mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele. E declara lesa majestade. Ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito agitado no Brasil. Só pelo nome vocês já podem ver que era uma pessoa muito simpática. Tiradentes. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios. Sabe? De sempre. Ah, o século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Essa é a minha opinião, ok? Só o facto de terem invadido aquilo assim, sem mais nem menos, já foi mal, ok? A verdade é essa. Não se deve chegar ao pé de outro sítio qualquer que não é nosso e reclamar aquilo como se fosse nosso e como se não houvesse lá ninguém. Isso foi muito mal. E depois, mesmo quando Portugal tinha o Brasil na sua posse, eu acho que foi muito mal administrado. Eu reconheço isso, ok? Muito mesmo. Uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala... Continuou a fazer negócios. Se eu não quiser. Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles, vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratórios de Química, etc. Acho que a capital de Portugal passou a ser o Rio de Janeiro. Mesmo a de Portugal, não só a do Brasil, mas também a de Portugal, porque como o rei estava no Brasil e como a França estava a tentar invadir Portugal, eles mudaram a capital para o Rio de Janeiro. Veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo. Acho que eles gostaram do Brasil. Ele foi instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para a reina. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito nele. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará. E a Bahia também tende a ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil. E exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então, acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então, ali mesmo, ele grita independência ou morte. As margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente dependente. A partir daqui, eu acho que é aquilo que eu conheço menos da história, ok? Até aqui, eu conheço praticamente tudo, porque foi literalmente aquilo que eu aprendi nas aulas de história, ok? Porque na história portuguesa aprende-se isso tudo. Mas até a independência do Brasil, a partir daí para a frente, eu não conheço mais nada, porque... Eu não aprendi, porque eu aprendi a história de Portugal, não a história do Brasil. Então, vamos lá ver isto. Do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares. Até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do reino e dos negócios estrangeiros. E convoca uma assembleia para criar a primeira constituição do Brasil. Nela, havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso, em partes, gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém, a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde, acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim, ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império Unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I. Ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal. Então, Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal. O que eu sei, eu sei que ele voltou para Portugal porque foi na época da Guerra Civil Portuguesa, onde os absolutistas lutaram a guerra contra os liberais. O filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas, obviamente, o Pedro II não poderia governar ainda. Claro. Então, nesta época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem. Além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito. Já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Não fazia ideia que este país tinha existido. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período, foram criadas também grandes linhas ferroviárias. E, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai. Foi o maior conflito armado da América do Sul. E, depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea. Lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo. E ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil. Já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889, acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil. Ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi a nossa primeira bandeira republicana. Porquê que parece a bandeira dos Estados Unidos? Estranha. ...bem original, por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período republicano é dividido em basicamente 5. Brasil-República. ...república velha. Os primeiros anos da República foram bem estáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. E sem muito apoio popular, houve alguns... Estados Unidos do Brasil também não é um nome muito original, né? Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara independência da Bolívia e se junta ao Brasil. Além de outros... Eu já ouvi falar muito deste estado, do Acre. Eu não sei porquê, mas muitas pessoas já comentaram nos meus vídeos a dizer para eu reagir ao Acre. Vocês querem que eu reaja a esse estado? Eu não sei o que é que tem de especial, mas se vocês quiserem comentem aí e quem sabe se eu não reajo, né? Provavelmente vou reagir, se vocês pedirem bastante. ...eis uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época, entre 1889 e 1930, foi conhecida como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30, acabou sendo Getúlio Vargas vs. Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei. Foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder. E tam, mais um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder. E quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas. Dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que, apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Estado Novo? Isso também existiu em Portugal. Mas acho que em Portugal durou mais tempo. O Estado Novo foi quando Oliveira Salazar entrou no poder e governou Portugal de forma fascista durante muitos anos. Mas não sabia que também tinha existido um Estado Novo no Brasil. Como assim queimou o café? Ainda foram... Que nome estranho, Juscelino Kubitschek? Kubitschek? Mano, isso não é nome, assim, tipo, de alguma língua, assim, popular. Não é inglês, não é português, não é espanhol. Mano, isso deve ser, tipo, ucraniano ou assim uma coisa. Parece pelo nome Kubitschek. Em seu governo, que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome. Quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então, veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Outra ditadura? Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder. E o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então, temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova constituição, conhecida como Constituição de 88. E desde então, o Brasil teve mais um monte de presidentes, dois impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. Hoje, o Brasil é a nona economia mundial, em PIB bruto. Logo à frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Infelizmente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu acho que o Brasil tinha oportunidades de se tornar uma potência muito maior, sinceramente. Porque o Brasil é um país com recursos naturais únicos, mesmo. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque a minha câmera está com pouquíssima bateria. Eu tenho medo de estar a falar e o vídeo parar a meio. Tenho muito medo mesmo. Enfim, tenho que pôr a câmera a carregar. Só para falar aqui um pouquinho sobre o vídeo. Algumas coisas eu já sabia. Grande parte das coisas eu sabia porque eu aprendi na escola. Principalmente aquelas partes da história que estão mais relacionadas a Portugal. O resto eu não conhecia, obviamente, porque eu não aprendi isso nas aulas de História. E gostei de saber. Não sabia que tinha havido tantas fases políticas, digamos assim. Porque o Brasil passou por várias fases. Era república. Primeiro monarquia. Depois república. Depois houve uma ditadura. Depois voltaram à república. Depois outra ditadura. Depois outra vez república. É pá, é meio confuso essa parte da história. Mas eu gostei de ver mesmo. Não sabia que o Brasil tinha passado por tantas coisas ao longo destes anos. E curti mesmo muito. A sério, pessoal. Eu queria falar um pouco mais sobre este vídeo. Mas não dá mesmo. A sério, a minha câmera está quase com a bateria no fim. Eu vou ter mesmo que acabar por aqui. Então se vocês curtiram, deixem um like. Passem neste canal que é muito bom mesmo. O link vai estar aqui na descrição. Sigam-me no Insta também e no meu canal de jogos. Os links estão aí na descrição. E enfim, pessoal. É isso. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.